Oi gente, hoje eu estou aqui, eu vim filmar para vocês o museu da gente sergipana, tá? É um dos lugares aqui, um dos pontos turísticos aqui de Aracaju e eu ainda não tinha vindo visitar e hoje eu estou aqui para conhecer juntamente com vocês, tá? Provavelmente eu não faça o som do local, se tivesse um ambiente eu vou ter que cortar a minha fala e deixar só nas imagens, tá? Depois eu vou explicando tudo para vocês Bom, aqui nós vamos ter o acesso ao museu Bom gente, aqui é a entrada, tá? Chegamos, nos apresentamos, falamos de onde somos, no caso E a entrada no museu é gratuita e nesse momento, dia 3 de junho, eu estou filmando esse vídeo Não está sendo obrigatório o uso da máscara, tá? É opcional E agora eu vou mostrar tudo para vocês A entrada do museu Estamos chegando aqui no museu da gente sergipana, encontramos a? A Isis, educadora do museu Aqui está toda vestida aí a caráter Estilo junino Isso, e do metálico a Janina de concurso, tá certo? Sejam muito bem-vindos ao museu da gente sergipana É a primeira vez que vocês aqui no museu? Sim, primeira vez Ó gente, vocês vão subir as escadinhas, aqui vocês conhecerão a cultura de nosso estado, tá? Lá em cima vocês começarão pelas veiras do lado direito, pode filmar, pode tirar foto Em cada espaço vai ter um educador para orientar vocês, tá certo? Certo, muito obrigada, tá? Muito gostei Tá linda a roupa Gente, olha essa decoração aqui do teto Cheio de artesanato local O caranguejo, o sapelzinho, o caju Vamos lá, vamos subir as escadas Gente, cheio de peças da cultura sergipana Olha esses cuscuzeiros, canteeiros Gente, aqui tem a sala do repente Repentistas são aquelas pessoas que criam músicas, né? E aí a gente precisa escolher um deles Eu não conheço nenhum, vou no Cícero Gente, aqui é a sala dos cordéis, então tá tudo decorado E aí a gente vem aqui, ó E escolhe um cordel que a gente queira fazer a leitura Então vamos, eu vou ler os dois amigos leais Os dois amigos leais Porque sabe entender, eu irei ver como consigo apresentar dois papais Sobre o segundo período Para ver se há quem diga qual dos dois é mais amigo Um dos amigos se chama Antônio Lira Romano Filho natural de Pacos, do sertão paraibano Que abandonou os pais com o destino tirano O outro amigo é chamado José Amaro Santana Nasceu em Caruaru, terra da minha avó, tá? Cidade pernambucana Bom, tá aqui, chegamos aqui em uma sala Mostrando um pouco, falando sobre a fauna Nossa fauna Ai, que legal, gente Olha isso A gente vai andar no lugar Não, a gente não anda A gente fica sentado, parado, né? Tem uma impressão É um negócio em 3D A gente vai passando pela nossa fauna E a flora Do, da nossa região Gente, aqui fala que, ó O nosso estado de Sergipe Ele tem uma grande variedade de ecossistemas São seis O sertão, a caatinga A região agréstia, a mata atlântica Os manguezais E os manguezais, né? E ainda tem a parte de litoral e das praias Aí mostram todos os animais da nossa fauna Sagui, jararaca, cascavel, asa branca, veado Calango verde, cacaraia, etc Vários A gente vai entrar em um cunha Fica sentadinho no banco Onde vão passando imagens E um telão da fauna e da flora Como se nós estivéssemos passeando por dentro Da mata E aí, gente, ó Agora a gente tá aqui adentrando Na mata atlântica E nós vamos sentar aqui Num barquinho desses, ó E começar uma viagem Aqui sentadinho em um barquinho, tá? Aí, gente Eu estou sentada no barquinho E aí vão passando as imagens, ó O mar, as aves, os peixes É um sistema de tecnologia E aí, gente Em, gente Deixa ele sempre Que legal, gente. Menina, é impressionante, a gente se sente realmente como se o barquinho estivesse navegando pelas águas e agora nós estamos nas dunas, nós estamos passando por dentro de todos os ecossistemas que existem em Sergipe, nesse momento nós estamos vendo as dunas e rexingas, já passamos pela Mata Plântica, aí aqui do outro lado, a parte da praia, já passamos pela Mata Plântica, gente, muito legal! Olha, gente, as tartaruguinhas aqui em Sergipe algumas praias são de proteção ambiental justamente porque é onde existe a desova de tartarugas, o Projeto Tamar e ele trabalha forte também aqui em Sergipe. E ali, olha... Pronto! O resto vocês vão ter que vir aqui visitar o museu pra vocês conhecerem. aqui à frente já é a saída dessa parte, onde a gente vai pra segunda parte do museu. Agora na mesa, essa já vai visitar. Essa é a minha parte preferida. Podem se aproximar aqui ao redor. Então, esse aqui é o Espaço Nossos Pratos e aqui vocês irão conhecer e montar alguns pratos da culinária sergipana. Então é só colocar a sombra da mão em cima dos ingredientes, certo? pra levar ele até o centro. Só cuidado com a sombra de vocês pra não ficar em cima, tá bom? E aí vocês tem que montar o caranguejo. O que é que vai no caranguejo? Cebola. Faltam dois. Tomate. Carne não vai, mas tem tomate que tem. Limãozinho. Limão? Pode colocar a sombra em cima. Isso. Vai limão no caranguejo. Tá aí. Aqui não tanto, né? Mas se você quiser, você pode acrescentar e incrementar no caminho, né? Tá aí o nosso caranguejo, gente. Que eu mostrei no vídeo anterior como que a gente come. Que é muito consumido aqui em Sergipe, principalmente por ser uma região de manguezal, certo? Então é algo que era muito consumido pelos indígenas e que até hoje não temos a tradição, a cultura de consumir. Não só o caranguejo, como também o Guayamon, o Aratu. Pra mim o Aratu é o melhor. Que é o menorzinho. Eu acho ele mais saboroso. Mas o caranguejo, o Sá, esse aqui, o Sá, também é bem gostosinho, certo? E pra não fofocar, não fofocar com ninguém. Só trabalhar direitinho, né? Comiu esse doce e a boca ficava bem. Ninguém fofocava com ninguém. Vou levar pra escola isso, né? É uma boa. Quem sabe, né? Com uns três, quatro doces de pimenta. A Bola mandou levar pra escola os doces de pimenta. Pra cabocinhada em viadeiro, né? Aqui é uma sala que representa as bibliotecas. Mitiateca, na verdade. A Mitiateca. Aproveite a bela vista do rio Sergipe. Gente, daqui da janela a gente vê o rio Sergipe e vê os bonecos lá do Largo da Gente Sergipana. Tá vendo ali, ó? Os carros passando lá fora. Uma árvore linda aqui. O dia nublado, porque estamos no inverno, né? E aqui, um painel representando a parte da mídia. Os principais momentos da história de Sergipe compõem essa breve linha do tempo. A presença indígena, a ocupação de território pelos contrabandistas franceses, a conquista portuguesa, a inauguração da nova capital, a constituição da capitania, a constituição do estado até os dias atuais. E aqui, novamente, mais uma vista lá do Largo da Gente Sergipana, ó. Eles deixam uma janelinha aqui especialmente para a gente apreciar essa vista do rio Sergipe, do município de Barra dos Coqueiros lá do outro lado e do Largo da Gente Sergipana, bem aqui. Pronto! O que tem, mamãe? Bom, vamos. E aí, vamos. E aí... E aí... E aí, gente, aqui, ó. Eles vão mostrando várias folclores, várias artes que acontecem em todo o estado de Sergipe, nos vários municípios. Reisado, Taieira, São Gonçalo, Chegança. E aí você escolhe o que você quer assistir, você vai apertar o play e colocar o fone no ouvido. Lembrando que tudo isso aqui é representado justamente por aqueles... Isso aqui tudo é representado por aqueles bonecos folclóricos que você vai ver lá fora, no Largo da Gente Sergipana. Então aqui você pode assistir tudo isso, que é um pouco da cultura sergipana. Muito interessante, um museu muito legal, vale a pena vir conhecer aqui. E aqui vocês vão conhecer algumas travas de Sergipe. E aqui vocês vão conhecer algumas travas de Sergipe. E aqui vocês vão conhecer algumas travas de Sergipe. Música Gente, aqui nessa sala, vai sendo retratada as duas principais praças de Aracaju. Elas vão dando uma volta de 360 graus as imagens da praça. Aqui nós entramos numa sala escura e vamos ver o que que nós vamos encontrar aqui. Um pouco da música. Aqui você vai colocar o cone e você vai assistir alguma coisa. Aqui vai contando a história. Aqui eles mostram um objeto. Você vai girando e eles vão mostrando o que que é esse objeto, a história do objeto. Uma flauta de pifano. Aqui tem o chapéu de couro, aquele tipo de chapéu de couro nordestino. Chapéu de couro, aquela sanfona branca. São Francisco. Rio São Francisco, reconheço. É água sã também. Aí uma colherzinha. E assim vai, gente. Todos os objetos são mostrados. E você tem em inglês e em português a descrição do que que tem aqui dentro, ó. A carroça de boi. Aí aqui nós temos carro de boi. E assim vai retratando todos os objetos aqui da cultura sergipana. E você pode ver a descrição sobre esse objeto. E aqui no meio uma amarelinha para as crianças brincarem, ó. Que delícia. Olha aqui o caranguejo. Caranguejo não é peixe. Caranguejo é peixe. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Castanha de caju. Caranguejo. Gente, que espaço muito criativo, tá? Vários objetos da nossa cultura sergipana. E toda a explicação do que que são esses objetos. Ou uma musiquinha relacionada ao objeto. Nossas coisinhas. Mesmo sendo o menor estado do Brasil, com uma área de 21 a 910 km², Sergipe ocupa uma posição privilegiada no conjunto econômico do Nordeste. Música Pronto, gente. Aqui a sala do espelho. Aí tem o cordel. Tem o repente. Música Agora nós vamos descer. O museu da gente sergipana, Ele é financiado pelo Instituto Banese. Então a gente quer aqui deixar os parabéns e agradecimento, né? Ao Banese por fazer parte desse trabalho tão bonito. E aí, gente, quando você terminar toda a visita, Você pode passar na lojinha da gente que fica aí na saída, tá? Do museu. Lembrando que todos os produtos que estão dentro da lojinha São confeccionados por artesãos locais. Os produtos são lindos. Eu não pude filmar a lojinha porque não é permitido. Mas no momento que você adquirir qualquer peça, Esse valor é direcionado ao artesão que fez essa peça. Então, vale a pena passar, conhecer e comprar algo, né? Para ajudar essas pessoas. Tá aí uma vista linda do Largo da Gente Sergipana. Finalizo aqui o vídeo. Agradecendo a todos vocês que acompanharam. E até o próximo vídeo.